Você mãe, esposa, mulher, eu gostaria de falar com você nesta hora. Dentro da série O Poder de Orar, eu gostaria de falar com você sobre o poder da esposa que ora. Existe um poder sobrenatural quando oramos. Em Marcos, no capítulo 11, no verso 24, Jesus nos diz E tudo quanto pedires ao Pai, em oração, crendo, recebereis. No seu livro O Poder de Orar, a autora nos orienta a buscar a ajuda de Deus, dizendo Ajuda-me a fazer do meu lar um lugar de paz, um lugar de descanso, de segurança Para que o meu marido e o meu filho possam viver bem. Esta foi a oração da autora que escreveu este livro, O Poder da Esposa que Ora. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 24, no verso 3 e 4 Com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma E pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Fala desta ação sobrenatural de Deus que vem sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar com você sobre essa questão. Não tente mudar o seu esposo. Que como esposa você possa colocar nas mãos de Deus Todo o poder de transformar áreas na vida do seu esposo que você acha que precisa ser mudada. Temos que ter a certeza de que nem tudo que gostaríamos que seja mudado no nosso relacionamento conjugal Será mudado. Muitas vezes não teremos respostas positivas a este respeito. Olha Deus pedindo que em seu casamento você possa ter um pensamento único Um pensamento unido numa mesma disposição mental e no mesmo parecer. A Bíblia nos orienta em Efésios capítulo 4, no verso 32 Antes, sejamos uns para com os outros, bondosos, compassivos, perdoadores Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então tenha isso no seu coração. Coloque em Deus este poder de transformar realmente o teu lar Transformar realmente a vida do seu esposo e você verá maravilhas no seu lar. Em segundo lugar, exerça sempre uma atitude perdoadora dentro do seu lar. Somente exerceremos essa atitude perdoadora quando aprendermos a incondicional linguagem do amor Peça a Deus que sempre renove em seu coração o amor incondicional Este amor que não impõe condições para expressar a verdadeira autenticidade do amor de Deus em nossas vidas Romanos capítulo 5, no verso 5, diz assim Um amor de Deus que é derramado nos nossos corações pelo seu Espírito Deixe este amor de Deus invadir o seu coração, invadir o seu lar Trazendo essa atitude perdoadora que é exercida a cada momento sobre a sua vida Antes de nós darmos a continuidade a esse assunto Eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal no YouTube Eu gostaria que você deixasse o seu like E eu gostaria que você pudesse acessar também compartilhando com outras vidas Isso é muito importante Em terceiro lugar, o poder de orar pelo nosso marido Efésios capítulo 6, no verso 17, 18, diz assim Tomai também o capacete da salvação que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Em toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Orando em todo tempo fala de um ato contínuo, perseverante também No seu livro, o poder da esposa que ora, a autora faz uma oração E a oração da autora foi essa Senhor, oro para que o compromisso que temos um para com o outro Assim como temos para contigo, cresça e se torna mais forte a cada dia E a oração dela, ela dizia para Deus Deus, capacita-me, capacita-me também a entender que o meu marido é o cabeça do meu lar Como o Senhor também é o cabeça da igreja Mostra-me como apoiá-lo, respeitá-lo em sua condição de liderança na família Oro também para que o Senhor abençoe as obras das mãos do meu marido E que o seu trabalho traga a ele não apenas o sustento Mas também sucesso, prosperidade Mas também o forte senso de realização Essa foi a oração da autora E essa tem que ser a nossa oração, a sua oração como esposa Como aquela que ora em todo o tempo Tomando realmente este capacete da salvação Essa espada do Espírito Isso nos fala de um combate Isso fala de uma guerra, de uma batalha espiritual E eu quero te convidar a lutar pelo teu casamento A batalhar pelo teu casamento A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, 29 Vês um homem perito na sua obra Perante reis será posto Eu tenho a certeza que Deus quer colocar a vida do seu marido No lugar de destaque Mas você pode ser essa pessoa fundamental em todo esse esquema Orando, intercedendo, sendo essa parceira no lar Em todas as coisas concernentes ao seu lar Que a nossa oração para Deus seja Que ele atue sob o emprego do nosso marido Do seu marido como provedor do lar E que você possa entender Que ele tem condições de desenvolver os seus talentos Também colocando nas mãos de Deus Toda essa capacidade dele exercer Que no teu lar seja um lar realmente de companheirismo Aliás, e de um andar e ajudar o outro Não de combate um para com o outro Quando você esposa e mãe Entende o seu papel de intercessora Pelo seu lar, pelo seu marido, pelos seus netos Você vai ver coisas tremendas ocorrendo Sobre a tua vida, sobre a tua família Em nome de Jesus E certamente todo esse momento de oração Se tornará algo prazeroso na sua vida Que Deus te abençoe em toda a sua jornada Te dando sabedoria e graça em todo o tempo E você descubra mais e mais O poder da esposa que ora Que Deus te abençoe grandemente Se você tem gostado desses vídeos Eu gostaria que você compartilhasse este vídeo Eu gostaria que você deixasse o seu comentário Ele é de suma importância para a nossa vida Eu gostaria também que você nos seguisse Através das nossas redes sociais Seja o Facebook e o Instagram Deus te abençoe grandemente E que você seja essa esposa Que ora pelo seu lar